Música Criando Juntos, episódio de hoje, Quero um Bichinho Era uma vez uma menina que amava todos os animais Todos mesmo, ela se chamava Bia E seu maior desejo era ter um bichinho de estimação A vontade era tanta que foi até seu pai e pediu um urso Um urso, minha filha, é um animal muito grande Não é doméstico Não satisfeita, Bia foi à cozinha fazer o mesmo pedido para sua mãe Ela respondeu Que tão peixe, minha filha? O peixe é o contrário do urso Pequeno, vive sozinho no aquário e não vai brincar comigo Foi aí que Bia teve a ideia genial de ligar para sua avó Fique tranquila, netinha No seu aniversário eu levarei uma surpresa Disse a vovó Quando ela chegou à festinha Carregava um lindo cesto com um gatinho dentro Ela não ganhou um urso Mas agora tinha um gatinho Para dar quantos abraços de urso quisesse E nunca mais se separaram Fique tranquila, né? Fique tranquila, né?